Música Fala galera, aqui quem fala é o Baco, como é que você não treina mais um vídeo jurásico, opa, mundo dinossauro no canal pra vocês Tá comigo aqui o Baxlo aqui, cara, beleza? Olá, tudo bem? Galera, estávamos na caverna aqui em busca de fósseis pra tentar uma teoria do Indominus Rex aqui E inclusive de conseguir novos fósseis também, cara, vamos fechar, quantos zambres você tem aí? Seis Seis? Vamos fechar dez Dez em B? Eu tô com três aqui Falta um, teoricamente, mas é, vamos ver, se for muito fácil a gente fecha mais, se não... Ah, no total, tá É, no total É, é, é Eu preciso cair numa caverna nova, senão eu vou derreter meu laser igual eu tô derretendo aqui Mas você não pode ficar atirando que nem doente, você tem que atirar só onde tem fóssil É, mas eu abro caminhos Achei diamante Ah, eu achei diamante também, nem peguei não É porque eu estou abrindo caminhos, cara, você não me entende? Tô entendendo, tô te entendendo Ai, ai, ai Tá bem, cara? Não O que aconteceu, cara? Tô morrendo Foi atacado por não tirar anossauro Rex, cara? Fui atacado Ok, no vídeo do Rafa, galera, ele domou um Rex, tá? É, ontem Se você quer ver como é que ele fez Literalmente Ele domou um Rex, foi muito fácil Por causa da armadura e por causa da espada, eu acho É Tem que ver, tem que ver É O meu Triceratops não deixa ser tão fácil assim O Rex me decepcionou Com essa armadura top que eu tô aqui E aí, o bicho me derro... Ele me derreteu Caraca, eu achei vários embers aqui, cara Muito bom, cara Eu achei... Tô com 11 Tava com 3, achei... 8 Caraca, os bichos estão trocando uma flechada aqui, velho Tá rolando um X Oxi O que é isso, cara? O que é? Cara, eu nunca vi um Monark Oxi, os bichos estão trocando Ficando um X1 violento ali, rapaz X1 no rio Dois esqueletos dando um flechado no outro Isso daí você já tá puxando outro tipo de jogo X1 no rio Ô, aranha Cadê aqui? Ai Doeu Doeu Deixa eu ver Esquece de pegar os fósseis do... Tô pegando tudo Do Jurassic Craft, mano Tudo tem direito Não Tudo que tem direito eu tô pegando Ó a lulinha aqui Achei uma lulinha aqui também Várias lulinhas Ah, você passou por aqui então Agora eu vou voltar O que que é isso, hein? Achei diamante Que porra de diamante? Quem quer diamante? Mano, é lei Sempre que um Minecrafter achar um diamante Ele tem que pegar, filho Ah é? Então eu quebrei essa lei Mais Ember, cara Então, já bati a quantidade que eu tinha falado pra gente pegar Sozinho Não foi nem em conjunto Foi sozinho, tá ligado? Tá, vamos embora? Ué, podemos Tô com 14 Quanto você tá aí? 7? Tô com 6 Ah, já dá 20 Tá ótimo Já dá pra gente fazer mais 20 fóssil novo, galera Ok Pra gente Ver o que a gente vai conseguir Casa do Gelo Ah, galera Me conta aí nos comentários Se o lag parou Eu acredito que tenha resolvido Eu botei uma versão mais antiga Meu FPS tá dropando Porém eu não tô sentindo as travadas Então Acredito que seja só o FPS mesmo agora Não, geralmente quando eu tô aí na base Meu FPS ele varia de 50 a 100 Não, mas assim Tá com o FPS caindo Porém eu não tô frisando Antes eu tava frisando Sim, tô ligado DNA Extrator Joguei aqui, cara Galímenos Já vi um que a gente não tem Ok, deixa eu ver o que a gente joga fora aqui Não, você Lady, não Olha, eu tô com 5 diamantes aqui Não sei de onde eu tirei não Muito obrigado, Bacon Por quê? O que eu fiz? Tô pegando fogo Ah, que culpa eu tenho? Eu tô trabalhando aqui, cara Tem culpa eu? Tem não Ok, temos fóssil de Tilosauros Eita Dois Tilosauros aqui Um Parasauro Um Galímenos Esse aí também Caraca, vai ter muito fóssil Tiranossauros Dois Rex Mais um Rera Sei lá o que Anquilosauro Caraca, vários bichinhos novos Titânio 100% O que você queria ver lá O Ember não vem tudo assim Você tá vendo tudo assim Espinossauro Caraca, vai ser isso que eu vou chocar hoje Vai, eu já fui, cara Tô indo Onde que eu choca ele? Aqui Calma aí Aqui Ai meu Deus Aqui, cadê? Espinossauro Já choca aí pra mim, cara Beleza Caraca, meu amigo Nossa, onde que a gente vai colocar esses negócios? Não sei Você tá dividindo Gastornis DNA De gelo Tem vários aqui que a gente não tem Vamos ter que subir o cercado um pra cima lá Fazer andar de cima Anquilo Coel Botando onde? Do lado aqui Do outro Só que eu não tô dividindo por classe não Mano, só 100% Hortacantus Que miséria é essa Triceratops Triceratops do coisa A gente não fez, né? Não Outro titã Deixa eu fazer esse Triceratops aqui também, então Pera aí Pra gente ver como é que ele é Ok Outro Triceratops Não precisa fazer não Fica aí por enquanto Caraca, tem muito bicho Brachiosaurus As porcentagens Por enquanto tá vindo 100% Torcer pra vir um de um Rex 50% E um de um Rabo Piranotauro 50% Olha Do Rex já tem Do Rex já tá separadinho aqui Triceratops Vamos lá, cara Reza aí Muito bom Muito bom Trollou o esquema Tava tão feliz Vindo vários Odeia Que que foi? E cobblestone Nice E areia Velociraptor Nossa, na outra Não tá vindo nada, mano E aí, jovem Velociraptorzinho Pra salvar nós aí Mais um Velociraptor Ah Esquimossauro 75 Ah Já cultivou? Já cultivou Tô cuidando Já tem um ovo de espina aqui Um de Triceratops Piranossauro 25 Ah, dá pra fechar 50% lá Caraca Vai faltar o do Raptor mesmo Tem oito sobrando aqui, ó Sério, hein? Nossa, não vem nada no outro ainda Gente, trouxe uma pá de fóssil pra nada Oh, shit Vai dar não Não vai dar não Mas o dinossauro que vem no outro, mano É só do biofóssil Biofóssil tinha pouquinho Não vai dar não Ah Oxe Ok Tarfóssil Deixa eu ver o negócio aqui Tem mais fóssil Tem um Titânis E um Gastornis Tem mais item do Fossil de Arqueologia agora, hein, velho Agora eu tô vendo O que é esse? Tarfóssil Tá, um Tarfóssil Escrevi ali pra esse Tarfóssil aí Tem três páginas de coisa agora Esse daqui jogando lixo Nossa, tem muito dinossauro agora Presiossauro, mano Presiossauro é de água Caraca, tem muito dinossauro novo Não dá bem, né Tem um Coel Coaga Horse Deixa eu ver aqui A carne deles é Teresino Caraca, tem muito Tiranossauros Aligato Titanis Driossauro Deixa eu ver se não tem o Indom Indomiris não tem não, né A gente já olhou É, não tem Deixa eu ir lá botar meu Spin aqui Pra gente ver ele chocar Oh Ah, minha botinha acabou a energia, cara Tá lerda Qual que é o nome dela? Quantum Boots Quantum Switch Boots Eu estou lerdo Vmode Zero Ok Ah, não é a calça, não O cara nem me avisa O que? A velocidade é a calça, pô Agora você avisa A bota é só pra você não tomar dano de queda Não, eu sei que você sabia Eu não prestei atenção Eu estava organizando esse bagulho ali O que você estava organizando, cara? É... Os itens Os DNAs Tá, o que você quer botar? Vou colocar o Spin Onde que eu vou colocar ele? Aqui Aqui? É, ué Aqui onde? Aqui onde eu estou O que que tinha aí que não está aí? Terror Bird Isso, Terror Bird Isso Cadê esse capeta? Boa pergunta, jovem Tô querendo saber também Agora será o cercado do meu espinossauro Não quero saber Eu ia falar que a gente tinha a opção de botar o segundo andar Ah, coloca A gente tem que colocar o segundo andar Tá, então eu vou começar com o segundo andar aqui Deixa eu botar esse terceiro atops aqui Pra ver como é que ele vai ser Tinha que ter uma... Essa aqui é a versão mais recente do... Tem Trecho, hein? O que? Deixa eu ver se tem espino do... Espinosauro Tem Que lindo Tem espinosauro do... Fossil de Archaeology também Agora sim Deixa eu ver aqui 38, 39 O que foi? O que aconteceu? Ah, meu Deus Ops O que que aconteceu aqui? Nada O que é isso? Tudo sob controle E aí, espino Vamos? 58% E o outro aqui Do lado do triceratops 52 Holy shit Holy shit Teria um espinossauro Poxa, o triceratops foi dormir E aí 67 81 O que é isso, jovem? O que que foi? O que você tá fazendo aí? Sumiu uma parede aí? Pois é 95 O que? Tá descendo Tá frio? O que que tá descendo? Oxi Ele tá com frio Ele fica com frio, mano Rafa Oi Eu botei fogo no ovo Galera, só sobrou o triceratops aqui Que não tem dono Deixa eu dar maçã pra ele Muito inteligente, mano Eu vou esquentar o ovo Ih Infelizmente Ah, Rafa Você tampou o teto Ferrou Também Vou botar o segundo Como é que eu saio daqui? Eu boto a porta do lado aí Ah, não Como é que eu vou resolver esse teu problema aí? Já saí Caraca, eu não acredito que eu queimei o ovo do espino, galera Pera aí Ju, eu não acredito Eu não creio Como é do Jurassic, galera? Eu vou pegar um ovo e vou spawnar ele Porque era pra ter chocado Só que a porcentagem começou a descer do nada Não sei se é porque o Rafa fechou Talvez seja porque você tenha fechado o teto Não, não tem nada a ver, mano Será? Não sei Vai saber Eu também não sei agora Fica a dúvida no ar aí Fica a dúvida no ar Cadê? Spino Ahn GameMod 1 Spino Egg E? Spawn Spinozara Ah, tem dois Qual que eu uso? Spinozara Spawn Egg Ou Spawn Spinozara? E aí, ferrou Não sei A grande dúvida Eita Calma Calma Amigo Amigo Calma Ih Esse aqui não dá pra domar, não É... Como é que eu mato você agora? Deixa eu pegar minha espada aqui Ih, que eu não tenho mais Minha espada laser Ah, eu esqueci o nome da espada laser, cara Como é que eu faço? Nano Bota nano 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 Saber 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 Ah, eu só queria botar um Spinozara pra galera ver Não vou pegar os DNA, não Ah, Egg Espinozara Eita Teu bicho caiu no sono Olha lá Olha o ZZZZZZ do lado dele Qual? Deles? O seu... Strike Ah É, galera Esse aqui acho que ele nasce um pouquinho selvagem Então, no seguinte, nós vamos já ficando por aqui Esse ali é o Spinozara Vamos acertar aqui Ver se a gente consegue fazer um outro pra gente Porque o nosso, ele faleceu Faleceu não Ele bugou Eu não quis nascer Eu fui apertar o isqueiro Apertei em cima E ele morreu Mas esse é o Spinozara É isso aí, valeu Falou É dói Deixa o like Passa no canal do back Você continua lá É dói, galera Fui